Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 194, Roger. E aí, meu filho, quais são os recados da noite, meu filho? Recadinhos de sempre, né? Bora! Deixar aquele like gostoso que a gente gosta. Exato, é importantíssimo deixar o like. Para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, então deixa o seu gostei, né? Exato. Mandem comentários, mandem perguntas, deixem o seu boa noite, o seu salve. Quem quiser deixar um salve especial para a doutora, aquele super chatzão. Importantíssimo. Fica em destaque aí, né? Então, a partir de dois reais. Exato. Você consegue escrever, menos que isso, só o destaque. Os outros recados. Inscrever-se no canal de cortes. Inscrever-se no canal de cortes, está aí na descrição também. Então, quem não conseguiu acompanhar a entrevista completa no podcast, vai estar lá os melhores momentos, os cortezinhos, os famosos cortes. É o que está bombando, meu filho. Que viraliza a entrevista, né? Então, bora lá. Bora, então? Quero deixar um recado para você que está acompanhando a gente. A gente está ao vivo no Bora Podcast no canal do YouTube ou também na Rede 98. Nos canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, no canal 698, na Claro TV, também no portal 98live.com.br ou no app 98live, tanto iOS quanto Android. Se você estiver ouvindo esse áudio, você está na rádio 98 FM. Eu quero deixar um recado também para quem está ouvindo a gente ou está ouvindo a gente nos aplicativos de áudio. A gente está no Spotify, na Amazon Music, no Google Podcast e no Apple Podcast, sendo que no Spotify, além do áudio, também tem um vídeo. Você que acompanha o Bora nas plataformas de áudio, eu peço muito encarecidamente que você também siga o Bora Podcast, porque a gente está tendo muita visualização, mas não está tendo os inscritos. Então, você que está ouvindo a gente que utiliza as plataformas de áudio para acompanhar o Bora, eu peço, por favor, que vocês também sigam o Bora Podcast nesses canais, beleza? A convidada de hoje é a mãe da biomedicina estética, a doutora Ana Carolina Pulga. Ô doutora, tem muito tempo que a gente queria ter você aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, bem-vinda no Bora. Muito obrigada, Luiz, muito obrigada ao Bora Podcast pelo convite, fiquei muito feliz e foi assim, foi muito bom voltar para BH, porque eu tinha três anos que eu não via para BH, acredita? Olha, eu estava com saudade e foi, mas tive assim, uma recepção calorosa, porque ó, chegaram aqui, pô, sabe que eu estava aqui, muitos alunos, nossa, você está aqui, você está aqui, nossa, o que você veio fazer? Eu falei, vim fazer o Bora Podcast, vocês vão me assistir. E aí foi muito legal essa receptividade, né, essa saudade desse caloroso... Esse jeitinho mineiro, né? Esse jeitinho mineiro, né? Estava com saudade. Ó, vou te contar uma coisa que você não sabia, o Roger, ele é biomédico. Eu sou biomédico. E ele que falou, quando a gente idealizou o podcast, a gente tem que trazer a doutora Ana Carolina Pulga, e aí pelo Pulga, ele fica assim, Pulga, que não sei o que tal, vou pesquisar. E a gente entrou no seu perfil assim, cara, mas ela não está em BH, ele falou, vamos mandar uma mensagem? Um dia ela vai estar em BH, um dia a gente vai conseguir. Ou seja, já tem um ano e meio que a gente tinha esse desejo de estar com você aqui. Ó, que legal, que bacana você. Ele é biomédico. Que bacana, Roger, que legal. Eu larguei a profissão. Que legal, e agora está? Eu estou na comunicação. Na comunicação. Ai, que bacana. Legal, né? Curioso, né? Muito legal, curioso. Um biomédico, um colega biomédico aqui com a gente. Bacana. Ó, vocês viram aí que o papo hoje vai ser muito legal, então se você já está chegando aí no chat, já pode mandar o seu salve. O aluguel Capitólio está aqui, a Ana Carolina é a melhor. O Rogério Carlos, boa noite a todos, hoje será top. A Terezinha, Deus abençoe, boa noite. Roberta, boa noite. Leonardo Ziviane, boa noite. Então, todo mundo que for chegando aí no chat, manda sua mensagem, a gente lê tudo aqui, manda suas perguntas. Vamos aproveitar que a gente está com uma mega especialista aqui. Hoje é dia de tirar as dúvidas, meus filhos. Vamos tirar as dúvidas, vamos lá. Eu queria começar, ô Ana, com todo respeito, a gente vai chamar de Ana aqui. Pode chamar. É, que agora nós estamos meio atrapalhados, minha filha. Aqui, você é a mãe da biomedicina estética porque você começou essa luta há muitos anos atrás, não é isso? Foi. Como que, assim, obviamente que é difícil a gente contar tudo. Mas, resumidamente, foi do dia 10 do 10 de 2010 que foi homologado ali que vocês tiveram um ponto muito positivo. Mas, bem antes, você já estava militando. Como é que foi essa época quando era, como a gente diz aqui em Minas, quando tudo era mato? Quando era muito difícil? Como é que você chegou a lutar por isso, pelo reconhecimento dessa profissão que hoje é a moda, né, minha filha? Hoje é a moda. Como é que foi isso lá naqueles anos 2000? Olha, eu comecei em 2005, quando eu montei a minha clínica em Sertãozinho, a Corporale. Eu vinha de uma outra área da biomedicina. O Roger deve conhecer a área de análises clínicas, de hemoterapia, banco de sangue. E, de repente, eu virei. Ah, me cansei de lidar com pacientes doentes e aquela depressão, tudo. Vou parar da estética. Então, eu montei a minha clínica em estética. E, como biomédica, eu falei, ah, bom, entendo de tudo disso, de bioquímica, fisiologia, anatomia. Poxa, eu vou ver se o conselho permite que a gente faça estética. Porque, então, não era permitido. Só que eu recebi, assim, um grande não do conselho. O conselho falou, não, imagina, estética é uma coisa muito supérflua, muito superficial. Tipo, isso aí não vai dar. Isso vai denegrir o nome do biomédico. Imagina. A imagem do biomédico. Que começou com aquelas coisas que o Roger já deve ter vivido na biomedicina, né? E, sabe, eram, assim, pessoas muito antigas, muito mais velhas. Não entendiam. Achavam que estética era pintar cabelo, fazer massagem. Fazer massagem. Pintar unha. Tipo assim, não vi, talvez, o biomédico nisso, né? Fazer drenagem linfática. Que é estética. Mas é algo mais, realmente, que não tinha tanta relação com o que eu estava propondo. Então, eu comecei a estudar, a ver dentro da lei, né? Dentro da nossa, primeiro, Constituição, dentro da nossa lei da biomedicina, dentro de tudo o que era permitido ou não. E eu comecei a descobrir, dentro da vigilância sanitária, Anvisa, da Constituição, tudo que nós poderíamos, sim, ter desde que o conselho aprovasse. Então, eu comecei a militar, lutar com o conselho para que o conselho conseguisse. Mas foi assim, foi bem complexo, porque nós tínhamos, naquela época, uma comissão do conselho muito masculina. E eu falo assim, não machista, mas assim, com uma cabeça que não conhecia o que eu conhecia, o que eu estava propondo para a biomedicina estética. E não queriam conhecer, porque achavam que ia, tipo, sei lá, dificultar a vida do biomédico. E aí, eu comecei a... Eu fui conversar com o presidente do Conselho Federal, né? O doutor Silvio. Ele falou, Ana, o projeto é legal, parece bom, tudo, mas eu não sei se os biomédicos vão se interessar. Por que não fazem, então, estética e cosmetologia? Por que vão fazer biomedicina? Eu falei, porque nós já fizemos biomedicina e a gente quer migrar para a estética. E agora é época, porque naquela época, Luiz, é só cirurgião plástica, dematologista que fazia toxina, preenchimento, esses procedimentos mais caros. E os procedimentos mais comuns eram os esteticistas. Mesmo assim, nem existia a faculdade de estética e cosmetologia, como tem hoje. Aí ele falou assim, ó, faz uma pesquisa de campo, se de repente der certo, a gente faz uma resolução. Tá. Aí eu achei aquilo muito motivador. Eu falei, não, caramba, eu vou fazer isso, né? Você viu uma luz no fim do túnel ali, né? Viu uma luz. Porque eu falei assim, sabe a caixa de Pandora, né? Quando você abre a caixa de Pandora, a história fala que ali tinha muitas coisas ruins. Então, saíram muitas coisas ruins da caixa de Pandora. Mas, no fundo, ficou a esperança. E a esperança, ela é boa ou ela é ruim? Aí depende. Depende de quem? Depende do teu olhar. Então, pra mim, eu falo que eu abri a caixa de Pandora porque quando eu vi aquela esperança ali, que foi o que ele me deu, eu vi aquilo como uma coisa boa. Eu falei, gente, é uma oportunidade. Muitas pessoas falam assim, ah, ele te deu um chá de, ah, vai procurar o que fazer. Se virar alguma coisa, você volta. Eles não vão fazer nada. Só que eu agarrei aquilo com tanta vontade. Eu falei, não, eu vou, vou atrás. Eu comecei a fazer, fui no meu advogado, ele fez um abaixo-assinado pra mim. Soltou um abaixo-assinado na internet. Comecei a receber carta via correio do abaixo-assinado do pessoal. Eu comecei pro Orkut expor o que era a biomedicina estética, o que nós faríamos na biomedicina estética, onde era o lugar do biomédico dentro da estética. Não era competir com esteticista, não era competir com médico. A gente tava ali, a gente não faz cirurgia, a gente não faz procedimentos cirúrgicos, né, totalmente invasivos. A gente faz procedimentos com seringas injetáveis, que é o que esteticista não faz. Então, existia um espaço. Um espaço, um escopo da profissão ali, que talvez não... Acho que nem é da profissão, mas das atividades, né, assim. E eram atividades inerentes à nossa classe, porque a gente dá, a gente colhe sangue. A gente tem, a gente aplica toxina tuberculínica pra fazer testes. Então, assim, a gente já tinha esse conhecimento técnico, o que precisava era aplicar pra estética. Então, foram ali quatro anos de muita batalha. Eu viajei, eu tava contando pros meninos hoje, eu viajei. Eu conheço todas as capitais do Brasil. Acho que só não conheço Manaus, porque eu fui pra palestrar. Fui no Acre. Falam que Acre não existe, existe. Fui no Acre. E quem tinha? Eu fui pra todas as capitais, fui palestrar. Eu acho que eu andei mais de 500, 700 faculdades palestrando sobre o que era a possível atuação do meu médico na estética. Que isso! Então, eu assim, antes de eu ter o sim do conselho, eu fiz o quê? Eu fiz um movimento com a minha classe, mostrando pra eles o quanto a classe ia ganhar entrando na estética. E qual é a estética que eu estava proporcionando, que eu estava querendo entregar para a biomedicina. E não ia competir com nenhum dos que já estavam. Então, eu não queria pegar espaço dos esteticistas, brigar com eles por conta de drenagem linfástica, modeladora, limpeza de pele. E muito menos a gente brigar com a classe médica, que tem todo um estudo pra fazer o que faz, tem todo um preparo. Então, a gente estava ali num espaço. E aí, quando foi dia 10, de 2010, eu tive a oportunidade de ser ouvida. Que é um marco histórico, né? Foi um marco histórico. E aí, nesse dia, foi muito engraçado que eu tinha só 20 minutos. 20 minutos levaram 2 horas e meia pra eu poder explicar o meu projeto. Sério? E o pessoal gostou, né? Porque ficava assim, ó, mais 20 minutos, doutora. Ó, deu 20 minutos, mais 20 minutos. Aí eu fiquei lá, 2 horas e meia. E eu falo que é a data dos 3, 10. Porque a gente não tem o ano dos 3, 8. Eu falo que essa é a data dos 3, 10. 10, 10 de 2010 foi a data que libertou os biomédicos no sentido de que nós éramos uma profissão que tínhamos um futuro já bom lá na época. Porém, assim como o Roger, assim como outros biomédicos, às vezes, ao terminar a faculdade e não conseguia uma colocação profissional, migrava pra outra profissão. Porque é difícil. A gente, por exemplo, quando eu me formei e saí da faculdade, meu primeiro emprego que eu consegui, o emprego, eu ganhava metade da mensalidade que eu pagava da faculdade. Então, tipo assim, era uma classe mal remunerada. O Roger deve ter sentido isso, talvez, né, Roger? Um pouquinho eu senti, sim. Então, e começou a ter muitos biomédicos e pouco espaço. Porque um laboratório hoje, você tem ali uma equipe de 6, 7, 8, 10 biomédicos, às vezes é muito. Pra atender, às vezes, 100, 200, 300 exames. Então, você não precisa... Não é como um consultório, que você tem horário limitado. Eu tô no meu consultório, eu tenho 8 horas de atendimento, eu vou conseguir atender só 8 pacientes. Você entendeu? Como a odontologia. A odontologia não consegue ficar saturada, porque o dentista, ele vai atender no consultório. E aí, ele não consegue... Mas a gente começou a ter uma saturação de biomédicos formados pra pouco emprego. E isso começou a fazer muita gente migrar da área. E as faculdades de biomedicina, naquela época, estavam diminuindo o número de interessados. Então, trazer a biomedicina estética era, sim, um marco pra tirar o biomédico de trás da bancada do laboratório, vir pra um consultório ter autonomia da sua profissão. Hoje, o Roger poderia ter o consultório dele, onde ele trabalharia o dia inteiro lá com a biomedicina estética. Agora, à noite, ele tava aqui fazendo isso e pronto. E ele, se ele quisesse trabalhar duas vezes na semana, três vezes na semana, uma semana, assim, uma semana, não. Ele faz o horário dele, ele tem a independência profissional dele. Coisa que, antigamente, a gente não tinha antes dessa data. Isso é muito interessante, porque nessa... A gente tá falando uma coisa de 2005, 2006, 2004, enfim. De quase 20 anos atrás. A gente já tava pensando no empreender da profissão. É. Né, assim, a sua liberdade de exercer aquilo ali. E dar uma nova possibilidade pra aquela... Uma reinvenção da profissão, vamos dizer assim. Uma reinvenção. Porque, eu não sei nem se tinha isso nos bancos escolares, de poder aprender esse tipo... Não, não tinha. Eu acho que o ganho disso foi enorme, enorme, enorme. Foi, eu acho que, mais do que a mãe da biomedicina estética, é a primeira empreendedora. Ou revolucionou o mercado, assim. Foi muito bom. Porque, até quando você leva isso pro banco escolar, você também ganha qualidade. Nossa, hoje. Tudo nas práticas, enfim. É um ganha-ganha o tempo inteiro, não tem... E aí, quando você falou da data, então é um marco mesmo. Porque tem a biomedicina antes de 2010, de 2010 a 2010, e a biomedicina após 2010 a 2010. Esse ano, que passou em 2022, em setembro, eu fui homenageada pelo Conselho Federal de Biomedicina, pelos 12 anos de biomedicina estética, né? Que foi em 2022. E o doutor Silvio, mesmo disso, mesmo doutor Silvio, que me incentivou lá atrás. Ele falou assim, olha, se não fosse a Ana ir atrás, tudo, hoje nós não teríamos o que nós temos da biomedicina estética. Hoje, a biomedicina estética, de 36 habilitações que o biomédico pode atuar, ela é a segunda de preferência do biomédico. Olha isso. E ela é a mais nova. Ela é a segunda. E, assim, antes sempre foi análises clínicas, análises clínicas, laboratórios. E o Roger deve saber disso, análises clínicas, né, Roger? Depois foi a imagem, né? Minha habilitação é. Pouquíssimas pessoas é acupuntura. E aí nós passamos, de repente, todas essas. E a gente, assim, hoje, quase que 70% das pessoas que procuram biomedicina numa faculdade de biomedicina, procuram pra fazer estética. Olha que legal. Mudou a cara da biomedicina. É, oi. A pessoa, ela vai procurar o curso pela biomedicina estética. E você sabe que eu, visitando aqui BH, eu visitei a clínica de duas alunas, né, que a gente, ex-alunas, que são hoje profissionais conceituadas aqui, né, a doutora Laís Mascarenhas e a doutora Gabriela de Moraes. E, olha, ouvir as histórias delas, assim, a mudança de vida delas é fantástico, porque, assim, uma delas saiu da faculdade e já foi fazer a pós-graduação com a gente, isso em 2013, né, foi uma da segunda turma de 2013. E, tipo assim, ela mudou. E o que a gente plantou lá atrás, em 2013, ela carrega até hoje. Isso é tão bonito de ver, né, a humanidade que ela tem com os pacientes dela, a proximidade, ela tem paciente de 4, 5, 6 anos, que são pacientes dela, que não larga, ela já mudou de vários, foi pra vários espaços e o paciente segue ela, sabe? Então, assim, isso é bonito de ver a dedicação, o amor que elas têm pela profissão e o quanto aquilo faz bem, né, fez bem pra elas. E como a Laís falou, ela falou, ó, eu vim de família simples, meus pais puderam me dar uma educação muito básica, eu saí, eu ia fazer, eu ia ficar na análise clínica, mas quando eu vi a oportunidade na estética, eu fui pra estética, eu trabalhei muito tempo pros outros, pra depois montar o meu espaço, e hoje eu posso dar uma qualidade melhor de vida pros meus pais, pra minha filha, coisa que se eu tivesse ficado no laboratório, eu não conseguiria. Então, isso é fantástico. E às vezes tá no laboratório, nem tem espaço, porque acaba ficando saturado o mercado. Não tem espaço, sabe? O problema do laboratório, você não tem tempo de vida, você entra ali, você fica 8, 10, 12 horas. Porque ele ali ficava, lá, ó. Não é? Você não tem qualidade de vida, você às vezes tá cansado, e você encontra pessoas piores, doentes, que você tem que estar animado pra poder ajudar aquelas pessoas. Então, assim, é muito difícil. E quando a pessoa, se precisa, não tem outra saída, acaba ficando ali, né? Tem gente, tem a bilha pra criar, tem contas pra pagar, não tem jeito. Mas quando vem uma saída, cai fora, não quer ficar, gente, porque esgota. Cara, a gente vai falar do núcleo de especialidades, lá da sua pós, mais pro final. Então, você que tá aí, tem coisa, aqui em Belo Horizonte, inclusive, tem, né? Nós temos um fórum. Então, calma, calma, não vamos falar disso. Depois eu falo onde é. É. Ó, então assim, eu acho que a gente já começou, a gente entender um pouco sua história, eu queria ir pras minhas dúvidas e tudo. Pode ir, vamos lá. Então, quer dizer que a biomedicina estética, ela é uma ramificação, tá dentro da própria biomedicina, né? Isso, tá. Não é uma coisa diferente da outra, né? Então, a pessoa que tiver interesse em ser um biomédico, ou um biomédico esteta, né? Esteta, é. Tem que fazer o curso de biomedicina, que é o curso da faculdade e tal. É o curso superior. E aí, dentro dessa faculdade de biomedicina, você tem suas áreas, inclusive, a de estética, né? Isso. E aí, eu queria saber assim, afinal de contas, o que o biomédico esteta, né? Pode realizar? Quais são os procedimentos que estão nessa gama de procedimentos que podem ser feitos? Porque tem muita polêmica. Ah, isso não pode? Isso pode? Isso eu prefiro de fazer aqui, isso eu prefiro de fazer com aquele outro. O que que tá na gama de procedimentos que podem ser executados pelo biomédico estético? É, muito boa a sua pergunta, porque realmente, nós profissionais não temos dúvidas, mas o paciente, o cliente, tem muita dúvida, né? Exato. Ah, mas eu vou fazer toxina botulínica com biomédico esteta? Sim. Então, o biomédico esteta, o que ele pode fazer? Ele pode fazer todos os procedimentos injetáveis, desde que não sejam procedimentos cirúrgicos. Ele não pode fazer procedimentos que tenham corte de pontos. Agora, procedimentos injetáveis, com seringas, onde a gente vai usar toxina botulínica, enzimas, preenchedores, os fios de sustentação, os fios de PDO, os bioestimuladores, eletroterapia, a parte de ultrassom, radiofrequência, toda a parte de ultraforme, laser, toda a parte de laser pode. Então, todos esses procedimentos, eles são reconhecidos pelo Conselho Federal de Biomedicina como procedimentos que o biomédico esteta pode estar realizando. É muito importante que o biomédico esteja, ele tenha uma habilitação, que é o que o conselho fornece. Então, ele, depois da graduação, ele faz a pós-graduação e ele pega a habilitação. Porque nem todas as faculdades, o Luiz tem o curso de estética para o biomédico dentro do curso. Ah, tá. Então, é interessante que ele faça depois uma pós-graduação ou ele faça uma extensão universitária durante a faculdade. A gente também tem a extensão universitária para ele poder dar continuidade depois que se formar na formação esteta dele, né? E retirar a habilitação do conselho. Porque você tem que estar habilitado para trabalhar com isso. Então, todos os procedimentos, eles são legalmente realizados pelo biomédico. Então, aquela coisa, só o profissional X ou Y pode fazer esse procedimento. Que a gente escuta aí, às vezes, nas redes sociais. Não é reserva de mercado, é briga de classe. é porque, né? Cada um quer puxar a sarginha para o seu lado. Mas, de fato, pilings nós podemos fazer. Então, todos os procedimentos são autorizados. Nada cirúrgico. Nada que tenha necessidade de uma cirurgia. Tá. Então, é importante, você que está assistindo a gente, que quer, tem um desejo, tem a olhar lá na grade curricular lá da sua universidade. Se tem aquele... Se está na grade, que aí você faz aquela grade, depois você procura um apóstolo. Você se especializa. É importante isso, né? É importante, é importante. E aí, eu tenho aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Quais são os tipos? Então, tem os injetáveis, os invasivos. Você consegue... Assim, desculpa, é até muito amador que eu ia te perguntar, mas é porque eu não sei. O que é que... O injetável, eu entendi. O que é que é um invasivo? O que é que não é invasivo? É, a gente... Especifique isso pra gente, pra pessoa até ficar mais... Você falou do fio. Outro dia, eu posso citar? Será? Posso? Deve estar assistindo a gente que minha cunhada colocou uns fios e tal. Ficou até mais bonitona, aquele negócio todo. O que que são essas, de forma assim... Eu tô te perguntando de forma amadora, mas pra gente entender. O injetável, a gente entende, mas o que é invasivo? O que que não é? Como é que são... Como é que funcionam essas nomenclaturas? Essas nomenclaturas são todas confusas. Você tem total direito de ficar confuso porque, olha, vou te dizer, até a gente às vezes se confunde. É que assim, a gente antigamente falava que era invasivo, invasivo, invasivo. Aí veio a lei do ato médico, aí começou aquela briga dos médicos, que é invasivo, que não é invasivo. Aí ficou determinado, segundo a lei do ato médico, que invasivo é tudo aquilo que invade as cavidades corporais já existentes. Ah, tá. Então, nariz, boca, orelha e outras cavidades já existentes torna-se invasivo. Ou que seja invasivo através de um corte cirúrgico. Aí você vai ter acesso a órgãos internos através de um corte. Por exemplo, uma cirurgia no pâncreas, uma cirurgia, uma cesárea. Você vai ter acesso ao útero, acesso aos órgãos através de um corte. Isso é invasivo. Ah, tá. Então, quando a gente fala, aí, ah, mas o fio é invasivo? Ele perfura a pele e foi vetado daquela questão do ato médico que tudo que invadisse a pele seria invasivo. Isso foi vetado. Até por questões públicas, porque imagina, uma vacina ia ser invasiva, uma injeção da enfermeira ia ser invasiva. Ia ser, assim, surreal, né? Só o médico pode fazer isso, mas ninguém. Haja médico no Brasil, né? Exato, exato. Então, aquilo foi cortado. E o que aconteceu? Esses procedimentos, eles foram re-denominados como injetáveis. Então, por isso que a gente usa, eu uso muito injetáveis. Eu não gosto de falar minimamente invasivo, porque eu falo, ah, como minimamente invasivo? Tá na cavidade oral, na cavidade já existente ou não tá? O que é minimamente invasivo? Entendi. Então, muitas pessoas usam o minimamente invasivo, o invasivo não cirúrgico, o injetáveis, que acaba sendo tudo a mesma coisa. São aplicações no tecido cutâneo, subcutâneo, pele ou intramuscular, não tem acesso a órgão interno nenhum, exceto o órgão externo que nós temos, que é a pele, que qualquer um tem acesso à pele, não é só o médico, né? Você vai fazer uma esfoliação, você vai fazer uma tatuagem, tatuador tem acesso à pele, não tem? Então, a gente não tem acesso a órgãos internos, apenas a órgão, a pele, tecido subcutâneo, intramuscular, com os nossos procedimentos injetáveis, que tem uso de agulha, ou cânulas, ou no caso do fio, entre outros procedimentos estéticos desta natureza. Então, não é o invasivo, mas às vezes as pessoas dizem, ah, invasivo não cirúrgico, ah, é minimamente invasivo, gente, é tudo a mesma coisa. São procedimentos injetáveis com seringas. Certo. Pronto. Ó, é, gente, vocês viram aí, hoje é palestra com a doutora Ana Carolina Pucco, eu vou fazer o seguinte, não, vou aproveitar que a gente deu essa pausa no assunto, e eu vou chamar o nosso comercial aqui na Rede 98, e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente volta para o segundo bloco do Bora Podcast com a doutora Ana Carolina Pulga, a mãe da Biomedicina. Solta o comercial, aí, meu filho. A gente está no comercial, vou pedir só para você, vou trazer seu microfone um pouquinho para... Aqui. Aí está maravilhoso. Estava ruim o som? Estava não. É só, até esteticamente ficou mais bonito agora. A gente também tem estética, meu filho. Lógico. Mandar um salve para todo mundo que está aqui no chat, já chegou, super chat aqui, o Rogério mandou para a gente, incrível, incrível luta, ah, esse incrível luta, no fim, as escolas também ganharam, as escolas, as profissões, todo mundo ganhou. Lógico, as faculdades, que legal, que legal. Vamos fazer a volta para o segundo bloco, então, meu filho, Roger? Bora. Então, vamos lá. Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast, e hoje a gente está recebendo a doutora Ana Carolina Pulga, a mãe da biomedicina estética, e a gente estava falando aqui dos tipos de procedimentos e tudo, e aí eu quero fazer uma pergunta que hoje até tem uma notícia na globo.com, que lá fala de uma menina que fez uma cirurgia estética e está com o rosto, existe cirurgia estética? Sim. Ou é um erro do jornalista ali para fazer um sensacionalismo também? É, a cirurgia estética existe, existe, que é o que o cirurgião plástico faz. Por exemplo, aquela cirurgia, a lipoaspiração, prótese silicone, lifting facial, nariz, isso são cirurgias estéticas, que quem faz são cirurgiões. Hoje nós temos cirurgiões estéticas, os cirurgiões plásticos, que fazem cirurgia estética, e eu acho que a notícia foi por conta de uma cirurgiã dentista. Exatamente, exatamente. É, e aí está uma luta agora dos cirurgiões dentistas que vieram bem depois, porque assim, quando a biomedicine estética nasceu, Luiz, isso é muito importante a gente pontuar aqui, depois de 2010, aí vieram outras classes e eu sabia isso quando eu comecei a desenvolver o projeto, porque quando eu fiz o estudo e que eu falei, que eu abri aquela caixinha de Pandora e vi aquela esperança ali, e falei, ó, e comecei a estudar, eu falei, gente, logo, logo, os profissionais da saúde vão poder fazer o que a gente faz, porque a formação básica é praticamente a mesma. E aí depois, a gente vai se diferenciando, um vai para o atendimento hospitalar, o enfermeiro, o outro vai para o farmacêutico, o outro vai para a análise, e a gente se diferencia ali na frente. E é o que aconteceu, logo depois de 2014, veio a farmácia, pleiteando também a farmácia estética, e todos esses que foram lá no Conselho de Farmácia brigar pela farmácia estética foram inspirados na minha história, e todos os alunos nossos que foram lá, que fizeram pós com a gente, mesmo sem existir, a gente abriu oportunidade para eles, para que eles pudessem ir lá lutar pelos direitos deles também. Depois veio em 2016 a enfermagem, estética, 2019 a odontologia, e 2020 a biologia. Olha só quantos biologia. Biologia! Primeira novidade. É, a biologia está na estética também, com a biologia estética. E a fisioterapia tem? A fisioterapia, ela, em 2009, ela já estava com uma habilitação para dermatofuncional, só que o Conselho de Fisioterapia colocou o fisioterapeuta fazendo os mesmos procedimentos que o esteticista. Por isso que no meu projeto eu não quis fazer o que a fisioterapia fez. Eu quis trazer um pouco longe da fisioterapia e da estética. Aquilo que eles não faziam, os injetáveis. Eles não faziam. Então a gente vai fazer o quê? Os injetáveis. Ah, entendi. Então foi todo assim um pensamento, uma estratégia ali, sabe? Quando você vai jogar o war ali, tipo, você vai vendo ali seus amigos, inimigos. Você teve um pensamento lá atrás que está impactando muito na vida das pessoas hoje. E aí as pessoas, quando eu citei o seu nome, ah, pergunta se dentista pode fazer, porque as pessoas levam sempre para o lado pejorativo. E eu estudando, vendo seus vídeos e tudo, você fala, enfermagem estética, farmácia, você deixa muito claro essas nomenclaturas das profissões. No fundo, todo mundo tem a mesma qualificação. Então, por exemplo, se eu for amanhã numa clínica de um odonto, ela tem a mesma qualificação do que a biomédica, do que... É, então, aí quando a odonto entrou, ela entrou só com a parte de cabeça. Ok. Então, a odonto só faz cabeça, só face. A odonto não faz corporal. Então, o que diferencia a odonto das outras classes, da farmácia, da enfermagem, da biologia e da biomedicina, é que essas classes fazem o corpo inteiro. E a odonto faz só facial. E aí, voltando só na casa da odontologia e da cirurgia, então, a odonto, eles são cirurgiões dentistas. Então, eles também são cirurgiões. Logo, subentendentes que eles também vão poder fazer as cirurgias estéticas, eu acredito assim, ainda está tudo muito recente. Muita briga, até estava conversando hoje com o coordenador, com o nosso coordenador do Nepuga, da ROF, que a gente tem a pós-graduação em ROF também no Nepuga, estava conversando com o doutor Diogo e falando com ele, qual vai ser o nosso posicionamento, porque a gente tem nossos alunos, também precisa se posicionar. e a questão é que está tudo muito recente para a ROF ainda. Tem uma linha da odontologia que defende que o dentista pode fazer as cirurgias, como essa cirurgia que deu esse problema, e tem uma linha que defende que não, e aí, isso ainda vai, ô Luiz, ter que crescer, essa briga entre esses profissionais com o CELO, ainda vai ter que se desenvolver e chegar num ponto pacífico para a profissão e principalmente para os pacientes, porque eu acho o seguinte, o profissional, quando ele é bem informado, o paciente está seguro, o problema não é o profissional que está, é a classe do profissional que está fazendo, mas sim é a qualificação deste profissional, porque você vê muitos médicos cometendo muitos erros, fazendo muitas coisas assim, horríveis, e não é porque ele é médico que ele pode, nenhum profissional pode, concorda? Ele tem que ser um bom profissional, então eu acho assim que é muito, tem muita discussão em relação a isso ainda, lógico que a imprensa cai matando, porque não foi um médico, mas quantos médicos já teve um problema desse ou pior e ninguém falou nada? Não, sim, isso é uma coisa, por isso que eu quis trazer essa questão, porque erros acontecem e também pode acontecer da própria, do corpo não aceitar aquilo, acontece rejeições, mas aí como a gente já ia ter esse papo hoje, isso foi notícia de hoje, e falou cirurgia, eu falei assim, opa, a minha tentou a isso, e o odonto, ele faz cirurgias bucais, e aí de todas essas classes, então biomedicina, farmácia, enfermagem, biologia e odonto, o dentista é o único que pode fazer cirurgia, o biomédico, o farmacêutico, o biólogo, o enfermeiro, não pode fazer cirurgia, entendi, tem colega meu que vai falar, a Ana está falando isso, gente, sim, porque eu tenho que ser, eu sou muito clara, muito transparente, foi com essa transferência toda, com essa clareza toda, que eu alcancei, que eu conquistei, que eu fui atrás de tudo que nós temos hoje, e a gente tem que saber, ah, eu quero fazer cirurgia, então eu tenho alguns colegas, que querem fazer cirurgia, então eles estão fazendo o que? Odontologia, para eles depois, ajudarem a pleitear, e talvez fazer odontologia, outros foram fazer medicina, porque, ah, gostei tanto dessa área, vou fazer medicina, para fazer um cirurgião plástico, então, a gente tem que saber até onde a gente quer ir, e se qualificar o máximo que você puder, para você poder fazer aquilo, porque você tem uma responsabilidade na sua mão, que é a vida de outro paciente, é o sonho daquele paciente, em ter um nariz menor, ou em ter uma harmonização facial, ou em emagrecer, quer dizer, algum sonho que ele tem ali, que é algo que vai transformar a vida dele, e vai mudar a vida dele, que seja para melhor, e não para pior, então é muita responsabilidade, isso é interessante, tem alguma dica que você pode dar, por exemplo, eu quero lá fazer, que eu estou com um botox, uma coisa, para a gente avaliar o profissional, para a gente escolher o profissional também, tem alguma coisa que a gente tem que olhar, se tem um registro, se não tem, existe isso? existe, todos os profissionais, tem que ser habilitados, e tem que ter registro, no seu conselho de classe, então, primeira coisa, você tem que pesquisar, quem que é, vou lá, doutor Luiz, qual que é o CRBM dele, no caso do biomédico, o CRBM dele é tal, vou lá pesquisar, vou perguntar no conselho, se ele está habilitado para aquilo, se ele pode, então, é pesquisar, não sair, achando que, nossa, só porque a pessoa tem uma cara bonitinha, e está postando fotos de antes e depois bonitinha, ela é a melhor, gente, nem sempre que a gente mostra, ninguém vai mostrar, os erros, o pessoal vai mostrar o que é bonito, e olha lá hoje com o Photoshop, tudo, você nem consegue confiar o que é verdadeiro ou não, né? Verdade. Então, você tem que procurar, saber onde ele se formou, se ele fez uma pós-graduação séria, hoje tem muitas pós-graduações EAD, onde você viu um profissional aprender a fazer tudo isso de forma EAD? É complicado. Sem colocar a mão no paciente, sem fazer uma prática, sem ter profissionais de experiência, ensinando, ajudando, orientando, e aí então vai saber qual é a escola de formação desse profissional, se ele tem uma especialização, se ele está associado a alguma associação de classe, a um conselho, conselho obrigatoriamente ele tem que estar, para você ver qual é a procedência desse profissional, né? Isso é interessante, isso é importante, porque você está mexendo ali no seu corpo, e você quer uma qualidade, né? Você quer ficar mais bonita no final das contas, você quer se sentir melhor, né? Com a saúde melhor, né? E a gente foca muito nisso, durante a formação dos nossos profissionais, Luiz, hoje, conversando com a doutora Gabriela, por exemplo, ela me disse que ela já está há oito anos no mercado, aqui em Belo Horizonte, uma menina assim, jovem, tem o quê? Trinta anos, né? Começou nova, super responsável, resolveu resultados maravilhosos, nunca teve uma complicação estética, e ela faz hoje, ela é especialista facial, faz só face, nunca teve uma complicação estética, então ela trabalha com muita responsabilidade, ela tem pacientes de sete, oito anos que estão com ela, que só fazem toxina, preenchedores, harmonização, fios, estimuladores, tudo com ela, então, tipo assim, isso foi muito bom de ver, você vê, levou a sério a profissão, trabalha dentro dos limites da segurança, porque a gente ensina isso durante os nossos cursos, eu não vou fazer algo que vai colocar a vida do meu paciente em risco. É, pois é, porque a ideia, vou botar, estou pensando já na questão do negócio, é que o cliente, que o paciente volte para fazer outros, né, assim, te indique, né, te indique, vai trazer, né, óbvio, e aí nisso a gente está falando, a gente tem um núcleo de especializações, que é o Nepuga. Isso. Tem um núcleo em BH, eu queria que você falasse disso, e falar assim, o que as pessoas encontram lá no Nepuga? Tá, tem um núcleo no Nepuga em BH, no Buritis. Opa, bacana. Buritis é perto aqui, mais ou menos, É, mais ou menos, Buritis. Para mineiro tudo é pé, doutor. Que bom, né? Para nós tudo é ali. É, que bom, e então a gente tem um núcleo ali no Buritis, já estamos em Belo Horizonte, ou Luiz, desde 2011, eu tenho escola aqui em Belo Horizonte. Nossa, eu comecei ali no, na, é, Olegário Maciel. Maciel, e depois a gente foi para o, começamos na Pampulha, depois fomos para o Olegário Maciel, e a gente foi para o Buritis. E a gente tem o núcleo em Buritis, lá hoje nós temos uma pós-graduação, assim, de uma forma muito versátil para o nosso aluno, e nós conseguimos ir com isso, levar essa formação para muitos mais alunos, e graças à pandemia a gente conseguiu, né? E foi um ponto positivo da pandemia para a gente, porque quando entrou a pandemia, a gente teve que levar todas as nossas aulas para o EAD, para o online, né? Então a gente ficou aquele tempo no online que todo mundo ficou, não foi? Mas quando a gente voltou, a gente voltou com as nossas aulas teóricas, de modo virtual, no Zoom, que todo mundo faz o conforto de sua casa, não precisa deixar o filho com a mãe, não precisa deixar o marido, a família no final de semana, pode passar ali o final de semana fazendo a tua aula de casa, com o professor ali, cara a cara com você, nossos melhores especialistas do Brasil, são professores do NEPUG, graças a Deus, e aí depois esse aluno, ele marca as aulas práticas dele na unidade, então ele marca quanto for melhor para ele, ele não tem uma obrigação, ele tem uma obrigação de cumprir uma carga horária, só que ele escolhe a agenda dele, então, ah, eu estou aqui, o Roger resolveu fazer a posse com a gente, fez lá, tranquilo, as teorias, aí quando ele tem as férias dele, ou uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ele vai lá e faz a prática, e faz a prática com especialistas nossos, formados por nós, ainda nossas metodologias, que são metodologias seguras, eficazes, e que lidam diretamente com a humanização do atendimento, então, essa é o NEPUG, então, hoje aqui a gente tem todas as práticas, de toxina botulínica, preenchedores, fios, enzimas, lipoenzimática, tratamento com a celulite, laser, a gente tem tudo aqui, e a gente tem uma clínica escola, que a gente atende a nossa população, com preços, assim, baixíssimos, um valor só simbólico ali, e a gente tem esse atendimento comunitário, como clínica escola também. Aqui em BH tem também? Aqui em BH. passa para a Roberta, para ela me passar aqui, para eu ler, no meu WhatsApp. Isso. Pode ser? E depois a gente coloca o WhatsApp da unidade, para os pacientes modelos, que quem quiser, ser paciente modelo, porque o paciente modelo, assim, é atendido pelos nossos alunos, que são todos pós-graduandos, todos formados, e com o especialista nosso, que está lá. Então, assim, é completo, então, tipo, já... Completo. Ok, interessante. Bem interessante. Vamos lá, você que está aí, como é que chama o nosso doutor lá, Roger? Ruggeri. Doutor Ruggeri, vou arrumar uma aposta para o Ruggeri, lá na doutora, na faixa, você vai ver. Eu já fiz, o que é que eu apliquei lá no Ruggeri? Enzima. Eu já apliquei enzima, mas eu não ajudei muito a enzima, não. Eu não fiz a minha parte, Mas pode ir lá, você já está com a tua vaga garantida, lá com o paciente modelo, quero ver. Eu não fiz muita, eu não ajudei muito a enzima, não, mas dá resultado. Dá resultado, se eu acertinho, dá resultado. Mas eu que não ajudei, minha filha. Vamos lá, eu tenho algumas outras curiosidades. Quando eu chego lá, por exemplo, ou na doutora Ana, ou no Nepuga, ou nas clínicas, enfim. Eu chego lá e falo assim, ô doutor, eu quero fazer não sei o que, você dá uma orientação, como é que é que os profissionais fazem? Cara, é melhor você fazer dessa forma, acho que é quem entende melhor para você, ou tem aquele negócio, o cliente que manda, vai lá e faz? Como é que é? Tem uma avaliação do cliente, do paciente? Todos os nossos pacientes, eles são avaliados, e isso é muito interessante, que a gente estava até conversando, eu e a doutora Gabriela hoje, porque às vezes o paciente chega, falando, ah, vi esse procedimento aqui no Google, eu quero fazer esse procedimento. E não é bem assim, porque tem todo, tem todo uma análise antes, uma avaliação, porque é muito sério, nós como somos profissionais da saúde, não basta, a gente não está ali só para vender procedimentos, a gente está ali para poder ajudar, você alcançar um resultado que você quer. E esse resultado, nem sempre é só estético, é um resultado às vezes emocional de autoestima. Exato, e isso é saúde. E às vezes eu vou fazer uma coisa, que você vai se olhar, você vai piorar a tua autoestima, vai falar, meu Deus, eu estou horrível, eu não gostei, tira isso de mim, e aí, como que você fica? Então, a gente tem que entender muito do perfil do nosso paciente, antes da gente propor alguma coisa. Então, é muito comum o paciente chegar e falar, ah, quero fazer isso. Não, vamos fazer uma avaliação. Primeiro, eu tenho que saber do seu estado de saúde, tem que saber se você pode. Então, como nós somos profissionais da saúde, a gente faz uma breve avaliação, uma triagem, né, a gente não vai pedir exames, mas tem alguns exames, como por exemplo, gravidez, a gente solicita, né, que tenha um check-up, às vezes, hepático, quando vai fazer uma lipa enzimática, eu tenho que saber o perfil hepático do meu paciente, porque de repente, eu estou pondo uma enzima em você, e você está com o seu perfil hepático todo alterado, e aí, como que eu faço? Eu posso te prejudicar. Isso é importante. Entendeu? Então, esse conhecimento que o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro tem, o socializador de saúde tem, ele é super importante nessa avaliação, e a gente aborda bastante isso lá na nossa clínica escola, e nos nossos cursos. E aí, a gente vai te indicar aquilo que vai chegar ao resultado que você quer. Então, a gente faz uma boa avaliação. E como eu disse, o resultado, muitas vezes, é mais da autoestima do que o resultado estético em si. E a gente, eu costumo falar assim, procedimentos tem preço, mas devolver autoestima para o paciente não tem preço. Imagina, quando o paciente pega o espelho, tem paciente minha, que eu fiz toxina, preenchimento, fiz lá, imunização, eu queria até ter feito mais, mas a paciente não tinha muita grana, eu não ia ficar vendendo para ela, eu falei, não, eu vou no limite dela, eu tenho que respeitar, isso é ser profissional. exato. Isso é ser profissional, eu sou humana, não sou desumana. Ah, vai deixar aqui um carro, e eu vou te deixar linda, maravilhosa. Não, gente, isso é muito desumano, eu tenho no limite dela. Não, vamos fazer, vamos fazer de pouquinho. Eu fiz pouco, por mim, eu teria feito mais, mas não podia, eu fui na limitação dela. A hora que ela pegou o espelho, eu achei assim, ficou bom, né, pensei, poderia ficar melhor. A hora que ela pegou o espelho, ela falou assim, nossa, eu estou linda, maravilhosa, e ela se sentiu linda, maravilhosa daquele jeito. Gente, para mim valeu. Exato. Na semana seguinte, Luiz, eu lembro muito bem dessa senhora, muito bem. Ela voltou de cabelo, eu nem reconheci ela, ela tinha pintado o cabelo, ela estava com outro estilo de roupa, eu falei, nossa, é a senhora, você viu como que aquele preenchimento, aquelas coisas me mudou? Nem tinha mudado muito, mas mudou tanto a autoestima dela, que ela virou outra pessoa. Ela ficou assim, muito feliz. Eu falei, olha, que legal, né, eu poderia ter enchido ela de preenchedores, deixado ela, né, ela nem ia ficar tão feliz. Eu fiz o que ela podia, o que ela queria, e tipo assim, dentro da limitação financeira dela, mas dentro do que eu vi que ela poderia receber, e aquilo já mexeu com ela. Isso que é gostoso de ver, né? Essa satisfação do paciente, né? Essa elevação da autoestima. Além, a gente fala da questão da estética, muitas das vezes a gente até comenta, ah, que a pessoa nem precisa muito, mas está fazendo, mas isso é muito pessoal. E a autoestima é saúde pública, a pessoa está mais feliz, ela sai de uma depressão, ela se sente mais disposta para trabalhar, mais disposta nos relacionamentos dela, mais disposta na sociedade, né, para tudo, fica menos irritada, né? menos gente chata no mundo. Olha, eu te juro, eu tive uma paciente, essa foi acho que em Ribeirão Preto, ou São Paulo, nem lembro, já tem um tempinho. Ela disse que ela estava já um tempão procurando emprego, ela não conseguia emprego, não conseguia emprego, aí ela resolveu fazer uma harmonização facial. E aí foi lá, fez a harmonização, ela falou assim, que era a última grana que ela tinha, que ela já estava cansada, que ela estava com o sistema dela super mal, tal, tal, a gente fez a harmonização nela. Quando foi que ela voltou fazer retoque, ver retorno e tudo mais, ela voltou, ela falou assim, nossa, vocês nem acreditam, eu arrumei emprego. Olha, esse preenchedor foi mágico, que eu arrumei emprego, essa harmonização foi mágica. Mas como assim? Ela estava tão radiante, o sistema dela melhorou, que a hora que ela foi apresentar o currículo dela, ela estava com outra vibe, com outra energia, que ela conseguiu emprego. Olha que coisa sensacional. Eu falei, olha que bacana. Mas isso é real, isso é muito real. É muito real, e as pessoas não dão valor. E aí quando o Conselho, eu volto lá atrás, e o Conselho falava que estética era algo superficial, onde que é superficial, gente? E eu tive que provar para eles que saúde não é só ausência de doença, é um bem-estar físico, social e emocional. Isso, a Organização Mundial da Saúde já determina isso, que saúde não é ausência de doença. A pessoa tem que estar bem fisicamente, socialmente, emocionalmente. E emocional é autoestima, gente. Se você está com autoestima, depressão, se tem uma imunidade baixa, você morre. Sim. Você começa a entrar em depressão. Imagina essas famílias que tiveram com a Covid, ficaram deprimidas. O paciente mais deprimido morria mais rápido de Covid. Porque o sistema imunológico deprime quando você está deprimido. Tudo deprime. Exato. Inclusive o sistema imunológico. Cara, isso é muito real. Isso é muito real. Você vai me cortando o que eu vou falando aí. E eu acho que você no laboratório, nas clínicas, nos seus consultórios, você deve presenciar muito isso de pessoas que chegam, com uma baixa autoestima, estética de não se sentir bem consigo mesmo, né? Só com muitas coisas. Eu tive um caso também de... A gente fala de remoção de tatuagem. Ah, porque vai remover a tatuagem. Foi lá, fez a tatuagem, agora quer remover, quer frescura e tal. Mas, gente, tem pessoas que fazem a tatuagem numa emoção ali do momento. Por exemplo, colocou o nome. Tinha um menino que ele colocou o nome assim. Gabriela. Sei lá, acho que era Gabriela. Era Bruna. No braço dele inteiro, assim. Sei lá onde que era. E ele já tinha largado dela e tinha começado a dar uma outra menina que nos lavou a Bruna. Ele largou da Bruna e ainda estava com a Gabriela. Deve ser, sei lá. E aí, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava a ponto de... Ele era um serralheiro. Ele estava a ponto de encerrar o braço dele. Olha, gente. A mente. Olha a mente. Aí, quando ele foi lá ver o valor, fazer o orçamento, ia ficar muito caro. Porque era uma tatuagem muito grande e remoção de tatuagem não é uma coisa barata. E demora muito. Demora, às vezes, 12 meses, 8 meses para retirar. É demorado. E aí, ele falou assim, não, eu não tenho condições. Eu estou a ponto de encerrar. Te juro, eu fiz praticamente assim, metade do preço, bem menos, só para ele poder tirar. Porque eu estava com medo dele de encerrar o braço. Eu falei, gente, eu não vou encerrar o braço. Ele vai encerrar o braço. Isso é saúde pública, doutor. Ele não ia raspar, ele ia fazer alguma coisa. Ele não estava mais aguentando. Imagina, gente. Não dá. Então, tem coisas que a gente tem que levar. É muito sério. É saúde. Não é algo superficial. Então, isso é muito bom. Ó, tenho muitas perguntas no chat aqui, mas é o seguinte, vou combinar uma coisa com vocês aqui que está no chat. Vou fazer as perguntas do chat no finalzinho do bora. Então, vai mandando sua pergunta aí que depois nós vamos fazer uma rodada só de chat. Isso, pode ser. Então, beleza, então. Vamos continuar aqui no papo com a doutora Ana Carolina Pulga. Você já falou que tem que fazer os exames, exames para ver o hepático e tal, mas qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa está hábil a fazer um procedimento desde a senhorinha de 80, 90 anos até uma pessoa mais jovem. Tem alguma contraindicação de questão etária? Não, de condições etárias não. A gente não faz em menores de 18 anos questões legais, desenvolvimento corporais e tudo mais. Então, alguns procedimentos não faz mesmo. E outros só com autorização de pai e mãe. De repente, uma remoção de tatuagem, algumas coisas assim. Mas, assim, a partir dos 18 anos, sim, desde que a gente respeite a saúde do paciente. Então, a avaliação, ela é extremamente importante. Se você chegar em alguma clínica, você que é paciente aí, que está nos assistindo, que quer ser um paciente estético, chegar em alguma clínica e simplesmente a pessoa fala, ah, vou fazer uma enzima, vem cá, não te faz uma avaliação e faz uma enzima. Ou, não te faz uma avaliação e faz um preenchimento ou alguma outra coisa. Sem uma mera avaliação, desconfia. por mais atrativo que seja o preço, desconfia, porque a avaliação, ela é importante. E quem está fazendo a avaliação tem que saber interpretar essa avaliação para saber o grau de saúde do paciente, para ver se ele realmente tem condições de receber aquele procedimento ou não. Eu já tive pacientes que na avaliação eu desconfiei que estava grávida, pedi para fazer um beta-HCG, ela foi na farmácia, fez um beta-HCG, no dia seguinte ligou e ela realmente estava grávida. Está vendo? Eu já tive paciente, tive um paciente em uma avaliação, um senhor, que ele foi fazer uma lipoenzimática. Sei disso, é onde a gente está querendo chegar lá. O senhor, ele tinha uns 60 anos, 65 anos, e ele tinha um abdômen muito distendido. Se eu não conhecesse, fosse uma leiga, talvez eu faria. Eu falei, não, antes da gente fazer, a gente vai fazer todos esses exames aqui. Eu não solicito exame, porque biomédico, agora que biomédico pode solicitar exame, mas na época eu não podia, mas eu tinha sempre parceria com alguns laboratórios e com o convênio, as pessoas conseguem passar no médico, pegar os exames, fez a bateria de exames que eu solicitei, ele estava com uma estetose hepática. Olha só, e ele estava em um estado avançadíssimo. Então, eu fiz um bem para ele. Eu fiz assim, eu fiz uma triagem nele, depois ele foi para os médicos especialistas, foi se cuidar, e não fez exatamente o estético comigo. Eu perdi o paciente? Perdi. Mas, gente, eu ganhei uma vida, uma saúde. Sim, claro. Então, eu tenho certeza que numa próxima necessidade dele, ele vai vir em quem? Em você, claro. Porque ele vai confiar na minha avaliação. E ter um cuidado que você tem como profissional e também um cuidado com o seu cliente, com o seu paciente, né? Sim, lógico, com o meu nome, com a minha profissão, com o que eu estou ali colocando. Como responsabilidade profissional mesmo, né? Isso é interessante. Que é importante. E que às vezes, Luiz, as pessoas falam assim, ai, eu não vou fazer nada, porque vai, estou precisando, né? Vender, porque sabe como é que é, né? A gente vive num país que a gente precisa... É, nós estamos no capitalismo. É, capitalismo. Aí fala, não vou pedir nada, não. Vou fazer, vou fazer e sai fazendo. Só que daí o que acontece? Quando você tem uma atitude dessa, você perde o paciente temporariamente, porque às vezes ele vai ter que se dedicar a um outro tipo de tratamento importante para a vida dele, mas você não perde a confiança dele em você. Verdade. No seu nome. Ele vai falar assim, olha, eu não fiz tratamento com ela, porque eu não pude e tal, mas eu fui muito bem avaliada. Não é de indicar, vai indicar quem? Vai indicar você. E é isso que nós precisamos, de profissionais sérios. Então, no caso dessa cirurgião que aconteceu tudo isso, a gente não sabe o que aconteceu. Pode ter sido desde um erro profissional até um problema com a própria paciente. Não dá para avaliar, ser muito superficial. E o jornalismo, às vezes é muito superficial mesmo, né? Às vezes cai... Sei como é que é isso. Às vezes cai ali falando, né? Porém, a gente tem que saber avaliar. O que tem que ser é que se eu me proponho a fazer um procedimento cirúrgico como pessoa, como cliente, eu quero saber um pouco da história daquele profissional, da formação dele, como ele é, como que é, os cases de sucesso, quem ele fez, quem não fez. Eu vou conhecer um pouco. E eu, como profissional, se eu estou me submetendo a fazer um procedimento cirúrgico, eu tenho que ter toda a certeza de que eu sei fazer do começo, meio e fim. Então, é isso. Então, acho que esses são os pontos importantes e falo, os limites que ninguém deve passar em suas profissões e nem a gente como cliente. Exato. Porque tem cliente que é muito arriscado. Tem também, né? Tem cliente muito doido, né? Tem uns abusados. Que sai se metendo em cada coisa, eu falo, mas como é esse paciente? Sabe quando deu aqueles rolos de que deu problema em quarto de hotel, que uma falsa médica, falsa isso, falsa aquilo, estava lá fazendo o procedimento, e aí foi ver umas coisas assim, mas como que a pessoa vai ser atendida? Você vai ser atendida num quarto de hotel? A pessoa tem que ter essa preocupação com ela mesmo, né? Aí fala assim, não, eu fui lá no quarto de hotel, não, eu fui no, como que é, na cobertura do doutor fazer bumbum. Tipo assim, quem que vai ser operado num negócio, sabe, tipo as coisas o paciente também se arrisca, né? Tem que saber onde você está indo, né? E às vezes elas, eu acho que vai até talvez pelo preço, sei lá, pela ilusão, pela fantasia, não sei. Pela fantasia. Então a gente tem que prestar atenção. Então é assim, eu não dou assim, tipo muitas, só sei que o conselho de odonto está ali, né, tentando limitar a atuação dos dentistas e um grupo de dentistas brigando para poder liberar o procedimento cirúrgico. Eles vão chegar no meio termo ali e eu acho que é, desculpa, de forma boa para a população, né? Porque quem ganha com essas limitações, com essas regularizações é a população. Exato, exato, exato. Ó, vamos lá, deixa eu mandar um recado para vocês, é o seguinte, Nepulga BH, o núcleo de especializações Pulga aqui em BH, na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, número 24, no 11º andar, no bairro Buritis, meu filho. Repetindo para você que está ouvindo, na Rede 98 e na Rádio 98, Avenida Engenheiro Carlos Goulart, Avenida Engenheiro Carlos Goulart, número 24, no 11º andar, no bairro Buritis, no WhatsApp ou no telefone 982 25 1449, o Roger vai colocar no chat, beleza? Então você que está assistindo a gente na Rádio 98, procura lá o Nepulga e saiba mais, procure também na internet, no Instagram, aqui embaixo tem o link do canal da doutora, tem o link do Instagram da doutora, procure lá. Eu vou encerrar na Rede 98, mas a gente continua no YouTube, você que está no YouTube, nós vamos fazer as perguntas finais, então é o Chorinho do Bora no YouTube. Doutora, para a gente finalizar na Rede, te agradeço, muito obrigado por você ter vindo, aceitado o convite da Rede 98 de estar batendo esse papo, obrigado, Deus abençoe o trabalho de vocês e manda um recado final para a turma da 98. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês, estamos aqui para atender tantos profissionais da saúde que querem se especializar nessas áreas, conseguir a sua, seu reconhecimento profissional, sua independência financeira, uma satisfação em ser profissional da área da saúde atuando na estética e estamos aqui também para atender os pacientes, os clientes que queiram passar conosco como paciente modelo que sonha em fazer uma toxina botulínica e não teve condições ainda, porque acha que ainda é muito caro ou que não achou um profissional que passasse essa segurança, então estamos ali para atender esses pacientes também. Então procedimentos capilares, faciais, corporais, todos os tipos de procedimentos estéticos para deixar a população as mineiras, os mineiros mais bonitos, criar um povo bonito, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês, você que está aí na Rede 98 corre lá no canal do Bora no YouTube que tem o restinho da conversa, tem algumas perguntas do chat aqui e tem polêmicas também, meu filho, brincadeira. Este foi o Bora número 194, mandar um salve aí para o Teufi que está na direção aqui da rádio, valeu Roger, valeu Roberta. Hoje, na próxima segunda, quem que é o convidado de segunda, meu filho? Deixa eu pegar aqui. Ah, segunda-feira, mais conhecido como 30 de janeiro, no dia 31, o dia do mágico. Então na segunda nós vamos receber Val, o mágico, aqui na Rede 98, beleza? Este foi o Bora número 194, eu sou o Luiz e eu agradeço a todos vocês pela audiência. Muito boa noite, até segunda, fui! você que está aqui no YouTube, a gente continua o papo aqui no YouTube e vou para as perguntas finais aqui da turma que está mandando aqui, beleza doutora? Beleza, vamos lá. Eu vou fazer a minha por último, vamos para o chat. A Mayra Santos mandou um super chat para a gente aqui. Oi, boa noite, quais os cuidados se deve ter ao procurar uma clínica de depilação a laser? teriam uma coisa para indicar? Tem isso também? Tem, tem clínicas especializadas em depilação a laser. Bem, primeiro, saber qual é o tipo de equipamento que eles utilizam ali, se são equipamentos registrados pela Anvisa, isso é super importante. Saber se os profissionais que estão atuando ali são profissionais habilitados para fazer aquele procedimento, se eles têm conhecimento, são habilitados e têm experiência, principalmente. Então, se você estiver em uma clínica e o profissional for um especialista, um biomédico esteta, farmacêutico esteta, enfermeiro esteta, já é muito bom, né? Então, procure saber um pouco mais desse profissional. E ver se a clínica está registrada na vigilância sanitária municipal, se ela tem todas as regulamentações importantes que a vigilância pede, que aí tu vai, né? Ver os resultados daquela clínica, os pacientes que já passaram ali. Então, acho que esses são os cuidados maiores, né? A parte de legislação, de vigilância sanitária, e principalmente, quem é o profissional que está ali aplicando laser? Ele sabe aplicar, operar aquele aparelho? Ele é um especialista? Ele tem uma pós-graduação que vai dar para ele a experiência, né? Que ele precisa? Então, esses são os cuidados. Isso é interessante. A Lúria, lá de Esmeraldas, aqui em Minas Gerais, pergunta, doutora, em média, quanto tempo dura um preenchimento labial? Tem isso? Tem uma média, mas depende muito... Laura? É Lúria. 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 Depende muito do paciente também, tá? Não é só do preenchedor. Tem a idade do paciente, tem a qualidade de pele do paciente, a hidratação do paciente, o paciente que foi muito desidratado e ele vai durar menos. Tem, por exemplo, os cuidados pós-preenchimento também. Então, é uma série de fatores externos, internos do paciente, e externos também, porque, por exemplo, quem toma muito sol, quem não tem muitos cuidados com a pele, esse preenchedor pode durar menos. Tem também o tipo de preenchedor que foi usado, foi um preenchedor de alta densidade, baixa densidade, média densidade, né? O profissional que fez, que método que ele usou, foi um método mais profundo, mais superficial. Então, todas essas questões vai determinar o tempo de durabilidade do preenchedor. Então, em média, a bula do preenchedor fala de 3 a 6 meses, tem preenchedor de 9 meses, mas, realmente, vai variar muito de acordo com o produto. E nós sabemos que nós temos os preenchedores temporários, que são os de aço hialurônicos, que esses, eles, você tem que estar sempre repetindo, porque eles vão sendo absorvidos pela pele naturalmente, e tem os definitivos, tipo um PMMA, que fica a vida inteira, como se fosse uma próstata de silicone, só que é de PMMA na boca, e aí fica a vida inteira. Esses já são muito pouco usados hoje em dia, Luiz, porque se a pessoa um dia não quer mais, ela tem dificuldade de tirar. Então, usa-se muito mais os de aço hialurônicos, os que são temporários, porque eles dão essa facilidade. gostei, continuo, não gostei, não pode nunca mais. Isso é interessante. Então, é seu cuidado. Mas, a durabilidade vai depender de tudo isso que eu falei, né, gente? Ela não te falou, minha filha, é o seguinte, você vai lá fazer uma consulta com ela, porque tudo depende. Eu tô te falando, eu fiz o da pochete, aqui ó, tem uma pergunta aqui, doutora, aqui ó. É relativo mesmo, de verdade. Para perder a pochete da barriga, como é o procedimento? Eu fiz e eu não ajudei. Eu falo assim, que é muito relativo, sabe por quê, Luiz? Porque tem profissionais que falam assim, vai durar seis meses, vai durar nove meses. Eu não gosto, eu falo assim, olha, de acordo com a minha experiência, dura de seis, de três a seis meses, de oito a nove meses. Mas depois que eu fiz uma avaliação, eu falo, Luiz, em você, vai durar em média de quatro, cinco, seis meses, por exemplo. Porque eu tô vendo o Luiz aqui, tô vendo a qualidade da pele dele, eu fiz umas avaliações, eu fiz uns testes que eu faço, que eu tenho uns aparelhos que eu faço uns testes na clínica, e aí eu consegui saber a qualidade da pele dele, quinze anos de quantos pacientes que eu atendi. Então eu já tenho o meu ponto de vista ali, né, clínico. Agora, assim, é muito relativo, por isso que eu falo, é muito relativo. Então quem fala, afirma que vai durar seis meses, um ano, eu desconfio, eu falo, gente, essa pessoa não entende muito, por isso que acho que isso é um ponto pra você conhecer se o profissional é sério ou não. Porque aquele profissional que fala assim, vai durar um ano, Luiz, e você pode ficar, tipo assim, você desconfia, porque profissional nenhum, que é bom mesmo, vai te dar uma garantia dessa, por mais que ele tenha uma base boa. Porque é relativo. É porque é relativo, porque não é uma matemática simples, não é, porque depende, tem muitos fatores externos, assim, o produto, ele te garante um mínimo ali, mas se você, o potencial máximo, depende de quem tá recebendo. tá recebendo, fatores externos, fatores internos, porque tem o organismo do paciente. Se o paciente começa a fazer uma glicação muito alta, não vou falar disso aqui agora, né, mas ele começa a oxidar muito, pacientes que são, clientes que são esportistas, corredores, a toxina dura pouco, a gente sabe disso já, relatos de caso, o preenchedor dura pouco, porque corre muito, oxida muito, aí ele danifica mais o que ele tá recebendo ali, então vai durar menos. Isso é genético, gente, não tem jeito. Você falou uma coisa interessante, que eu tenho uma, eu tinha preparado assim, uma, que pode acontecer intercorrências, né, pode acontecer, tanto numa cirurgia mais simples que você for fazer, quanto numa aplicação, quanto numa injeção que você for tomar ali no braço, às vezes, no meu braço dói mais do que no do Roger, por exemplo, então, e pode acontecer intercorrência no procedimento, assim. Se acontecer com alguém, qual a primeira, o que a pessoa deve fazer? Assim, quais são os procedimentos que ela deve, ó, fiz uma aplicação, meu corpo não recebeu bem, o que que eu tenho que fazer para diminuir o sentimento de dor ali ou amenizar essa situação? É, assim, qualquer procedimento tem riscos, pode ter uma intercorrência, sim, imediata ou tardia. Nós profissionais, a gente vai ter todos os recursos necessários, quando ela é imediata ali, junto conosco, na cadeira, para poder minimizar qualquer lesão mais grave. Então, a gente tem recursos para isso hoje, né, muito mais do que, talvez, há 15 anos atrás, 10 anos atrás. A gente, e cada vez mais, a gente vai trazendo mais recursos para poder socorrer rapidamente qualquer intercorrência imediata. E, lógico, a gente tem os cuidados pós-procedimentos para poder evitar as intercorrências em casa, que são as tardias, que, às vezes, o paciente mesmo provoca ou, às vezes, é do procedimento que vai dar mais tarde e ajudar esse paciente quando ele retorna na clínica. Então, a gente tem ações com pomadas, com outros tipos de injetáveis para poder, por exemplo, um ácido alurônico que ficou mal aplicado, que está causando uma dor em um paciente. A gente usa uma enzima que é a aluronidase para diluir aquele ácido alurônico e pronto. E ele se dissolve e não traz mais problema nenhum para o paciente. Então, a gente tem, tipo, os antídotos para poder minimizar e reduzir essas intercorrências. O que, às vezes, acontece é que, às vezes, o paciente, ele está vendo que tem uma intercorrência tardia e ele não se atenta e ele não observe, ele volta tarde, muito tarde para a gente. E quando ele volta, aí é mais complicado a gente fazer uma reversão. Então, eu gosto muito, assim, de orientar meus pacientes. Eu oriento verbalmente e por escrito. Eu falo para o paciente várias vezes e eu dou um papel para ele que ele assina que ele está recebendo todas as orientações. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. E eu falo, e minha secretária, depois de 24 horas, ela liga para o paciente para saber como ele está, se está legal, se não está, como está, se tem alguma coisa. Aí, a gente sempre marca um retorno daí cinco a sete dias, dependendo do caso do paciente, quando é a imunização facial, para a gente poder acompanhar esse paciente. É um cuidado a mais, mas é porque, às vezes, o paciente não se atenta aos sinais e cada organismo reage de um jeito. Não adianta. A gente tem reações, uma tatuagem, às vezes, provoca uma complicação que você vai, quando você percebe que está todo inflamado o braço da pessoa, ela tem que ir onde? Para um pronto-socorro. Eu nem volto para o tatuador, né? Ela vai para o pronto-socorro porque o tatuador vai fazer o quê? Já está lá cheio de pus, com coisa, você não vai entrar com antibiótico e tal. O tatuador já não pode fazer mais nada. Ela tem que voltar lá para o pronto-socorro para que uma equipe multidisciplinar dali possa atender aquele paciente. Então, a gente, eu acho que tudo que é muito bem esclarecido e orientado é isento de problemas. Você minimiza, você diminui o risco, você diminui as possibilidades de ser um grande problema. Porque pode acontecer uma coisa ou outra, mas se você tem ali as primeiras medidas, é mais tranquilo. Eu vou te falar, nesses 15 anos da escola já e acho que quase 20 anos na área, porque eu estou desde 2005, brigando pela classe que eu comecei, eu nunca tive uma intercorrência, uma intercorrência de falar assim, nossa, foi grave, vou correr com o paciente. Nunca. Tive algumas complicações pequenas, resolvidas assim, super reversíveis, imediatamente. lógico, é a mesma coisa assim, dirigir, estou dirigindo há 30 anos, nunca bati o carro, nunca raspei, nunca peguei o retrovisor, uma hora vai acontecer. Mas coisas pequenas, por quê? Porque a gente está preparado, porque a gente está assim, você tem prudência, você tem responsabilidade, você sabe o que está fazendo, você está preparado para aquilo, né? Por isso que é importante quando a gente vai fazer um procedimento, procurar profissionais que têm esse know-how, que têm registro, que têm estudo, tem que ser importante. É, e eu acho que o importante é o profissional saber onde ele está aprendendo, porque se você aprende errado, você vai fazer errado. Você tem que aprender certo. Exato. Exatamente. É igual quando a gente vai aprender a dirigir. Se você aprendesse a dirigir errado, você estaria continuando dirigindo errado, achando que estava certo e fazendo um monte de coisa aí, barbeiragens, porque aprendeu errado. Então, eu acho que quando você inicia algum procedimento, ah, quero aprender a fazer um procedimento estético desse, eu tenho que aprender com os melhores, eu tenho que aprender bem, porque eu tenho que aprender a não ter problema, intercorrências, erros, nem nada, né? Conhecimento não é custo, é investimento. É investimento. É isso aí. A Roberta mandou aqui, doutora Ana, você acha que hoje em dia as pessoas têm exagerado nos procedimentos estéticos e acabando ficando todo mundo igual por causa do chamado padrão da beleza? Você acha que existe essa imposição desse padrão da beleza para todo mundo ficar meio roxinho, quadradinho, bonitinho? Acho, acho e muito, muito mesmo. E assim, eu sou totalmente contra essa linha, tá? Quem me conhece, quem já fez cursos comigo de toxina, preenchimento, eu tenho um curso que é uma metodologia que eu criei, o Puga Code, que é uma metodologia específica da nossa escola, e quem fez cursos comigo conhece a minha linha de pensamento, porque eu falo, gente, nós somos únicos, né? E a gente tem que manter aquela naturalidade, então o que eu ofereço para os meus pacientes e o que eu ensino meus alunos oferecerem, e eu fiquei muito feliz nessas visitas que eu fiz aqui com as duas doutoras, porque elas seguem exatamente essa linha, e eu fiquei muito feliz, porque é manter a naturalidade, então o Luiz, ele quer ficar 10 anos mais jovem, ele vai continuar o Luiz, só que com 10 anos mais jovem, ele vai continuar com o formato de rosto dele, só que rejuvenescido. Ah, doutor, isso é importante. Eu não vou mudar ele, imagina eu colocar um bocão no Luiz, imagina a gente colocar uma bochechona no Luiz, deixar o rosto dele quadrado, tipo assim, eu vou mudar o aspecto dele, pode ser que ele goste no momento, mas daqui a pouco está tudo assim, nossa Luiz, você está estranho, você está diferente, não, nem te reconheci, isso começa às vezes, olha, eu tenho experiência nisso, porque eu atendo já muitos, muitos pacientes, sei, e às vezes mexe com o paciente, ai nossa, meu marido não está gostando da minha boca, meu marido não está gostando disso, está gostando daquilo, então, nesses anos todos, eu aprendi e desenvolvi uma metodologia, que é o Puga Code, onde você mantém a naturalidade, você devolve a juventude para o paciente, a naturalidade dele, rejuvenesce ele, mantendo as características dele, então eu quero ter o meu mesmo rosto, só que com 20 anos, eu não quero ter um bocão de agirina jolie, porque eu não sei nem se combina comigo, entendeu? Então, eu acho que as pessoas estão exagerando demais, estão padronizando, a beleza não é padronizada, eu acho que a beleza está nos olhos de todo mundo e cada um tem a sua beleza e cada um tem o seu que mal definido, aquela coisa, e a gente não pode mudar isso, a gente tem que ressaltar, a gente tem que valorizar o que o paciente já tem de bonito. Ô doutora, aqui em Belo Horizonte, você vê que tem uma turma, eu vou falar assim, não é machismo que eu vou falar, mas eu espero que você me entenda, que tem umas mulheres, umas meninas, que elas estão fazendo tanto procedimento que elas estão se descaracterizando, que elas são bonitas e não estão ficando mais bonitas, gente está demais, assim, isso é muito louco. É uma desarmonização. Exatamente. Né? Uma desarmonização. Vai para ficar bonita, mas fica bonita dentro daquele padrão para aquela pessoa lá, não para essa pessoa. e eu acho isso muito engraçado. Eu tive uma, olha, nossa, me veio aqui agora umas histórias, posso contar, gente. A gente gosta disso, minha filha. Tive uma paciente, nossa, eu nem estava, nem tinha ainda conseguido a biomedicina estética, isso foi em 2007, 2008. Estava lá na minha clínica em Sertãozinho, que minha primeira clínica foi em Sertãozinho, me chamava Corporale. E aí eu estava lá e uma menina chegou, ela era morena, sim, morena, um pouquinho mais, é, fototipos, a gente fala em fototipos, né? Ela era cabelo preto, olho preto, uma pele mais bronzeada, morena, mas era loira, era morena, tá, gente? É que a gente, às vezes, não pode falar morena, loira, sei lá, né? Sei lá, aqui no bar, a gente já falou tanta barbaridade, doutora, que ela não era loira, tá, gente? Mas ela queria ficar igual a Gisele Bintz, ela queria ficar igual, e ela tinha, tipo, um metro e sessenta, e ela levou uma foto, ela falou assim, doutora, você consegue me deixar assim, né? De corpo, principalmente. Eu falei assim, gente, como que eu vou fazer com essa menina, né? O que eu vou falar pra ela? E eu contava isso em sala de aula, organizado... É tão fora do... Gente, tipo assim, né? Aqui o espelho, né? A noção faltou, né? Aí eu pensei assim, olha, eu vou fazer, o que que tá te incomodando, né? Primeiro, ela falou assim, não, eu quero ficar igual a Gisele, eu falei, não, tudo bem, né? Mas o que que você quer igual a ela? Não, eu quero ficar mais alta, assim, quero ficar loira, bem que eu não sou um salão de beleza, e quero ficar com esse corpinho, eu falei assim, olha, o corpinho a gente pode até dar um jeito de te deixar um pouco mais magra, porém, mais alta vai ser difícil, não vou conseguir, né? Pensa. Os cabelos, essas coisas, a gente pode indicar o salão, mas não consigo fazer, né? Não vou te prometer uma coisa impossível, mas olha, eu até achei que ela tivesse, tipo assim, tirando com a minha cara, né? Ela tava falando sério, ela ficou super sério, ela falou assim, você não está me respeitando, você não está me levando a sério, eu quero ficar assim, senão eu não vou fazer procedimento aqui, eu falei, então, desculpa, então a gente não vai fazer procedimento nenhum, não tenho, não consigo, você vai achar outra pessoa que consegue, eu não consigo. Gente, tipo assim, surreal, pode parecer mentira, mas gente, te juro, tive essa pessoa ali, gente, acredita, eu acho que isso é distúrbio de imagem dessa pessoa tem, ela deve estar, assim, algum problema muito sério, não é nem paciente para ser estético, é paciente problemático. tem que procurar um psicólogo para ela. Psicólogo, psiquiatra, porque gente, é distúrbio de visão, Mas sabe o que é isso, doutor, é porque as pessoas veem as redes sociais, e é uma pergunta que eu ia fazer para finalizar o papo, mas a gente está tocando isso, que a gente só vê gente linda, bonita, bem sucedida no Instagram, na rede social, no YouTube, enfim, e eu acho que isso tem afetado muito as pessoas, já que eu não sou tão belo, eu vou procurar a beleza através dos procedimentos das doutoras, e aí eu quero que você faça milagre, e eu não vou virar o Brad Pitt, não tem jeito, né? É, e o que a gente pensa, e eu tenho um documentário, está até no YouTube, que chama Beleza Invisível, é um filme, um curta que eu fiz, eu estou bem diferente de lá, quem for assistir, chama Beleza Invisível, está lá no meu canal do YouTube, e eu falo justamente isso, da Beleza Invisível, que é aquela beleza que vem de dentro para fora, então nós procuramos, e eu procuro passar isso para todos os meus alunos, eu falo que isso é um dos nossos grandes diferenciais hoje, e sempre foi, é isso, valorizar a beleza do paciente, o que vem de dentro para fora, e ver o que realmente está incomodando ele, para que aquela melhorinha, que pode ser pequena, vá trazer para ele um grande benefício, e isso tem dado, assim, e hoje, eu vou te comprovar com as meninas, porque é o que elas aplicam no dia a dia delas, e isso faz fidelizar pacientes, faz o paciente virar teu amigo, confiar em você, faz ele querer voltar, ele, sabe, ele, tipo, não te larga, e é isso que nós precisamos como profissionais, e é essa transformação que a gente quer oferecer para os nossos pacientes, não queira que eles sejam cópia de uma revista, de uma foto, de internet, ou fiquem cada vez mais doentes atrás daquele rosto perfeito, daquele corpo perfeito, porque acho que aquilo que tem valor não é aquilo que tem valor, o que tem valor é a beleza que cada um traz de dentro de si e consegue ressaltar através dos procedimentos estéticos, através da alegria, da felicidade, de estar se sentindo bem, porque, gente, não existe um padrão, o padrão é o que é bom para a gente, é o que nós somos, nós já nascemos perfeitos, Deus deu para a gente, assim, as características que nós precisamos ter para a gente passar nessa trajetória de vida aqui, não é? nessa experiência, então a gente tem que usar esse nosso corpo, a gente vai deixar mais bonito, vai deixar melhor, vai deixar mais belo, para a gente se sentir bem e para a gente poder, né, usufruir melhor, ter mais saúde, mas lógico que todo mundo é bonito, eu falo, gente, não tem gente feia, existe gente deprimida, triste, chateada, emburrada, entristecida, amargurada, deprimida, e daí ela ficou com aquela semblante pesado, ruim, chato, e aí parece, você vê, quantas pessoas que você vê que estão fora desse padrão de beleza e são bonitas, que são felizes, são alegres, são legais, não é? Ó, tem uma mensagem de um homem lindo aqui no chat, que é o Albert, do Ajudar Faz Bem, que ele falou assim, sobre procedimento capilar, é uma curiosidade dele estar perguntando isso, porque a gente, quando fala do procedimento estético, a gente vai muito no botox, na toxina, no lábio, ou perdeu a barriguinha, como é que diz aquela, lipoenzimática e tal, o procedimento capilar, ele é um procedimento estético, é considerado, e pode ser feito pela biomedicina estética? Sim, tem procedimentos estéticos capilares que nós podemos fazer, e eles são muito eficazes, em algumas determinadas fases, graus de calvícies, tá? Então a gente avalia o grau de calvície, ah, então tá, esse grau de calvície, eu posso aplicar meus tratamentos estéticos, que vai ter resultado. agora tem alguns graus de calvície que já não tem mais resultado, então isso é muito bom, o profissional que está te avaliando, saber identificar, para não ficar, tipo, te enchendo de procedimento que não vai dar resultado. Então tem procedimentos que às vezes é um transplante capilar, aí o transplante vai para a área médica, para onde fazer o transplante. e é muito importante você falar do procedimento capilar e da gente ter essa pergunta, porque às vezes as pessoas não dão valor, né? Falam assim, ah, procedimento capilar não vai dar resultado, dá muito resultado, gente, quando você vem na época certa, muito resultado, sem ter que fazer transplante nem nada, muito, muito, muito resultado. E muitas mulheres fazem, viu? Porque mulher, faz que só homem tem problema capilar, não, muitas mulheres tem problema capilar e na mulher o resultado é mais rápido, por questões hormonais também. Então a gente tem resultados excelentes para mulheres e para homens, quando os homens vêm numa fase ainda recuperável com os nossos procedimentos estéticos. Então tem laser, tem injeções, né? Que são nutrições capilares que a gente faz, estímulos capilares que dão resultado. E é muito importante, porque a falta de cabelo para determinados homens mexe muito com a autoestima do homem, muito mesmo. E quando ele começa a ter um resultado positivo do tratamento capilar, nossa, e começa a crescer cabelo, para de cair, o homem ele tem uma, ele muda a autoestima dele, ele melhora em muitos sentidos. Eu já vi vários pacientes que começaram, é um tratamento um pouco mais demorado, tem que ter paciência, tem que seguir certinho em casa, tem loções, tónicos que a gente dá para passar em casa. Então é assim, é complexo, mas dá resultado sim. e os biomédicos podem fazer, até um certo limite eles podem fazer e outro, quando torna-se cirúrgico, é procedimento médico. Interessante, show de bola, legal. O João Oscar mandou aqui uma pergunta que a gente já respondeu mais para trás na nossa conversa aqui, João, então depois que você volta a gente falou sobre isso, sobre quem pode fazer, locais e tal, então a gente já falou sobre isso, beleza? eu queria para a gente finalizar a última pergunta assim, a pessoa que quer iniciar como profissional, então vou dar um exemplo, o Roger, ou a pessoa que está ali na faculdade, que já fez sua pós, enfim, é caro, não é caro, você dá uma dica para quem começar a sua clínica, já começa comprando os melhores produtos, ou começa ali no mais básico, tem isso, uma dica assim, para quem quer empreender, que eu acho que é a chave de tudo isso que a gente está conversando, é dar oportunidade para as pessoas de ganhar um dinheiro, de melhorar a sua vida ali, trabalhando, de forma séria, honesta, tem alguma dica que você dá para quem está querendo começar sua clínica, seus primeiros passos como empresário do negócio, do ramo, né? Adoro essa parte, porque assim, acho que um ponto forte do Nepuga, que é a mudança de vida, ela vem justamente com isso, como a gente trabalha, sempre trabalhou muito com os profissionais que vinham lá do hospital, do banco do sangue, do laboratório, da farmácia, da enfermagem, e não tinha aquele tino empreendedor, quando eles vinham para a estética, saúde estética, com a biomedicina, com a farmácia, todas as suas profissões, eles não tinham esse jeito, não, para onde eu vou começar? Então, eu sempre tive muito cuidado nessa transição de mudança de vida, de ajudar na orientação dos meus alunos de como eles vão iniciar o seu negócio, né? Muitos têm aquele sonho grande que, ah, quero ter uma clínica de 500 metros quadrados e quero arrasar com o que você que tem, mas não tem nenhum perfil administrativo ou empreendedor, né? Para poder fazer gestão do negócio. Gestão é tudo, gente, gestão é tudo. Então, a minha dica é, primeiro, a gente até usa muito isso, a gente fala que o sucesso está em suas mãos, né? Porque você que aprendeu a usar os seus injetáveis, usar as suas seringas, fazer seus procedimentos estéticos, você pode ter uma sala ali pequena, sublocada em qualquer outra clínica ou um prédio hoje que tem uma sala de 45, 50 metros quadrados, uma sala comercial com um banheiro, uma recepção, ter teu consultório, como uma das que a gente visitou hoje, uma sala pequena, mas que a menina já está há oito anos no mercado e fazendo muito sucesso, então você precisa de um espaço muito grande, então logo, o teu investimento inicial não é muito grande e começar com os procedimentos que você, eu falo, primeiro você vende para depois você comprar o produto e entregar para o teu paciente, então primeiro eu tenho o paciente aqui, então o Luiz foi lá, fez uma avaliação comigo, ele quer fazer uma toxina, um preenchimento, eu fiz a avaliação nele, ele está apto a fazer, então eu já tenho um estoque pequeno ali, então investimento pequeno para os meus imediatos, mas vamos supor que o meu estoque acabou, fala Luiz, eu não tenho turma, eu não tenho como te atender hoje, mas eu tenho como te atender daqui dois, três dias, você pode voltar? Então se ele não tiver com pressa, não tiver nenhum compromisso nem nada, ele vai poder voltar e se ele gostou da minha avaliação, ele volta, eu vou lá, compro o produto, venho, aplico nele, então assim, eu não tenho que me descapitalizar, mas a gente sempre fala assim, começa com uma reservinha para você poder atender os imediatos e você vai fazendo a tua agenda, eu sei que eu vou atender hoje quatro, cinco, seis pacientes que possivelmente vão fazer tais procedimentos, então eu já tenho lá meu estoque que se ele resolver fazer, eu tenho ali, então eu não preciso investir em infraestrutura alta, cara, em ter muitos funcionários, eu posso começar pequeno, se eu não quiser ter uma secretária inicialmente, eu não tenho, passo lá eu, a hora secretária, a hora doutora, e vou fazer o que? E vou crescendo, e muitos alunos que seguiram esse passo a passo, essa dica, hoje tem clínicas maiores, outros preferem continuar trabalhando só como consultório e tem um faturamento alto, então isso é, assim, importante, eu acho que começar pequeno, até por Ns experiências que eu, minha e de outras pessoas que eu vi, começar pequeno, te dá muito mais chances de você ir crescendo, quando você começa muito grande, às vezes você não tem uma gestão daquilo tudo, você se perde, você acaba, às vezes, desanimando até da área, ah não, isso aqui é muito difícil, não estou ganhando dinheiro, estou perdendo dinheiro, estou endividado, e aí começa, exato, exato, você se desmotiva às vezes, se desmotiva, então é começar pequeno, que legal, muito, muito bom, meu irmão mandou aqui, eu vi a doutora hoje na igrejinha da Pampulha, mostra pela nossa igreja, meu irmão mora na Pampulha ali, então te viu lá hoje, eu entrei na igreja, eu nunca entrei na igreja, foi bonito, mandar um salve para o Marco Carta aqui com a gente, o São Julião, número 100, a galera começa a mandar as coisas no meu WhatsApp, isso é muito, muito, enfim, deixa eu dar um recado para vocês aqui, se você quer conhecer um pouco mais o trabalho da doutora Ana Carolina Pulga, no link aqui, na descrição desse vídeo, está lá o Instagram dela, está o canal dela no YouTube, ou então você pesquisa também na internet, meu filho, Ana Carolina Pulga, a mãe da biomedicina estética, você vai ser o primeiro resultado lá, tem também a clínica, tem a Unepulga, aqui em BH, que eu perdi o endereço que achei, Avenida Engenheiro Carlos Goulart, número 24, no 11º andar, no Buritiz, o telefone de lá, é o 9822514499, 982251449, liga lá, pega todas as informações que é o lugar para vocês começarem a estudar, a ter todo o conhecimento com a pessoa mais qualificada, com os profissionais mais qualificados do Brasil, até porque, meus amigos, ela é a mãe, quando tudo era mato, ela que começou. Doutor Ana, eu quero muito, te agradecer muito, você ter aceitado o nosso convite, tem poucos convidados hoje, né Roger, que a gente, lá do início, que a gente ainda não conseguiu trazer, graças a Deus, você é uma delas, você está fazendo a lista diminuir, então há muito tempo a gente queria ter esse papo com você, eu te agradeço, agradeço a equipe, e queria que você deixasse um recado final para a turma que está assistindo a gente, sobre a sua participação, sobre o horizonte, sobre a sua profissão, deixe um recado final para a gente, por favor. Obrigado, tá? Muito obrigado, Luiz, eu quero também fazer um convite pessoal que está aí me vendo no YouTube, que lá no meu canal do YouTube, eu tenho o filme lá, o Beleza Invisível, e eu tenho uma audionovela que é Beleza Invisível, conversas de coração para coração. Não é um podcast, é uma audionovela, só áudio, e foi a primeira temporada, agora fiquem atentos que vai ser a segunda, a terceira temporada, a gente vai até a sexta da temporada, que a gente já tem, já vamos começar a gravar a terceira e a quarta, quinta, sexta, então fiquem atentos e é uma reflexão, tá? Tem a ver com o que a gente faz dentro da biomedicina estética, da área da saúde estética, que engloba todas essas profissões da saúde, mas é principalmente uma reflexão sobre o ser humano, porque antes de tudo, antes de sermos biomédicos estetas, farmacêuticos estetas, enfermeiros, biólogos, dentistas, e todos que amam essa área, e não só porque é uma área rentável, tudo isso, não, a gente fala que o que a gente recebe é um retorno do que a gente faz, o que a gente faz com muito amor, mas é porque essas mensagens, elas têm a ver com o ser humano que somos, antes de sermos qualquer profissional, e eu acho que isso, as pessoas um tempo atrás, até um pouco antes da Covid, haviam perdido, até mesmo em nossa profissão, e estava uma coisa muito, muito competitiva ali, quem faz mais, quem faz menos, quem pode, quem não pode, e gente, esquece, acho que a gente tem que ver primeiro, respeitar o ser humano, então eu resolvi desenvolver este projeto, Conversa de Coração para Coração, e agora vai vir as próximas temporadas, para poder falar justamente disso, do ser humano que somos, e o potencial que temos como ser humano, independente da nossa profissão, então eu, hoje como biomédica esteta, carrego esse título da mãe da biomedicina estética, e que é uma coisa assim, de muita responsabilidade, porque é muita responsabilidade, quando tem alguma coisa assim, eu falo, meu Deus, vê lá ser um biomédico, vê lá ser um farmacê, vê se é aluno nosso, vê quem que é, o que aconteceu, é muita responsabilidade, e foi me perguntado, uma vez assim, como que foi naquele dia, quando você teve a aprovação da biomedicina estética, eu falei, falo isso sempre, foi como receber um bebê no colo, quem é mãe sabe, sabe quando você coloca o bebê no teu colo, e você olha para aquele bebê, você sente aquela felicidade, mas você sente aquele peso assim, agora eu tenho que criar, agora eu tenho que criar, aí você vai lá à noite, vê se está respirando, vê se está bem, aí você vai, e se caiu, e aí você vai, é isso, é um filho, então para mim é isso, a biomedicina estética naquele dia, aquele sim, foi esse peso, essa responsabilidade toda, que eu levo com o maior amor, com o maior carinho, e quem tem filho, quem é pai, quem é mãe, vai entender do que eu estou falando, porque, e todos esses biomédicos hoje, que são formados por nós, e até os que não são, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, eles carregam um pouco desse DNA, né, e aprenderam a ser os profissionais, que são, e transformar a estética no Brasil, porque hoje a gente tem uma acessibilidade, muito maior para a população brasileira, quanto aos procedimentos estéticos, faciais, corporais, capilares, tem um conhecimento, deu um boom nesses 15 anos, o que cresceu de conhecimentos científicos, a estética, foi muito grande, e eu posso falar, graças à entrada das nossas áreas, dentro da estética, sim, porque a gente trouxe a estética científica, a gente trouxe essa necessidade de provar, por que que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e por que é, então a gente veio com tudo isso, isso quem ganha é a população, então esse é o recado que eu quero deixar, uma mensagem final aqui, que todos nós estamos ganhando com as profissões, e confie, você que está aí, que é cliente de um biomédico, no farmacêutico, no enfermeiro, confie, veja quem é essa pessoa, a formação dela, como ela trabalha, a seriedade, como ela lida com você como ser humano, e siga, eu acho que, essas premissas importantes, dentro de uma escolha profissional, não vá só porque você ouve falar, só pelo sensacionalismo de reportagens, porque isso sempre vai existir, mas o bom profissional, também existe, em todas as profissões, e na nossa também, então, é esse meu recado, eu quero que vocês, aproveitem bastante, podem mandar perguntas, depois, fazendo comentários aqui, podem também se inscrever no meu canal, fazer comentários lá no canal, se vocês quiserem, a gente está sempre respondendo, e muito obrigada pela oportunidade, amei estar em Belo Horizonte, saudade, você não contou da novidade, que é o Podpuga, o nome não vai ser esse não, mas eu já quero que você faça, esse podcast, porque você com outros profissionais, também, vai trazer novas informações para a gente, eu acho muito importante, não deixa de fazer não, vou cobrar o seu, vou cobrar, eu estava comentando, que a gente está aqui estudando, fazer um podcast, e ele já falou, Podpuga, ó, Podpuga é demais, faça assim, que acho que é legal, porque a gente, é aquele negócio, não existe, quanto mais gente trazer para podcast, é mais público consumindo, esse formato, então é bom para todo mundo, é, eu amo esse formato, eu gosto, me sinto à vontade, você vê, eu acho gostoso, eu adoro conversar, gosto, não sou mineira, mas gosto de conversar, é, mineiro e conversa, nossa senhora, minha filha, aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês, segunda-feira, a gente recebe, deixa eu pegar aqui, minha agenda, meu filho, Val, o mágico, a gente vai comemorar o dia da mágica, que é no dia 31, então é na próxima segunda, vai ter muito, é um mágico empreendedor aqui, minha filha, vai ser, vamos ver o que nós vamos arrumar aqui, e no dia 2, na próxima quinta-feira, a Keila Júnior, vencedora do The Voice, desse ano, vai estar aqui com a gente, na outra semana, segunda o mágico, e na quinta, Keila Júnior, beleza? Eu agradeço a todo mundo que esteve com a gente, valeu Roger, valeu Roberta, esse foi o Bora número 194, e se você está chegando agora, volta tudo, volta tudo, e assiste, foi um papo muito legal, obrigada doutora, muito obrigada, obrigada a equipe, está todo mundo aí, fiquem com Deus, esse foi o Bora número 194, até semana que vem, tchau Roger, Muito obrigada, um beijo para todos.